Hoje eu vou revelar os sete erros que podem colocar em risco o seu direito à revisão da vida toda. A revisão mais vantajosa de 2020 e que já foi aprovada até pelo STJ. A boa notícia é que todos esses erros podem ser evitados. Acompanhe até o final, deixe seu comentário ou sua dúvida e inscreva-se no nosso canal. O primeiro erro é deixar o tempo passar e perder o prazo para entrar com o pedido na justiça. São 10 anos a partir do primeiro dia útil do mês seguinte do recebimento da sua aposentadoria. Outro equívoco é não entrar com o pedido com medo do STF mudar o entendimento do STJ. Em outros julgamentos, o STF já se posicionou falando que matéria de cálculo não é uma matéria da Constituição. Ou seja, não é de sua competência julgar essa ação. Também é um erro acreditar que a revisão da vida toda vale só para as aposentadorias comuns. Na verdade, ela vale também para as pensões por morte, para as aposentadorias da pessoa com deficiência, aposentadorias especiais e até mesmo aposentadoria por invalidez. Outro erro é pensar que a reforma da Previdência extinguiu o seu direito. Na verdade, se você pediu a sua aposentadoria antes da reforma, ou se você não pediu, mas já preencheu os requisitos de aposentadoria até a data da publicação da emenda constitucional que alterou as regras de aposentadoria, você tem direito. Mais um erro que pode trazer prejuízo para você, que é entrar com o pedido da revisão da vida toda sem fazer um cálculo com o especialista em Previdência. Isso é muito perigoso porque pode até diminuir o seu benefício. Mas atenção quando você for entrar com a sua ação de revisão da vida toda. Esse erro também é relacionado ao cálculo. Há dois caminhos para você fazer esse pedido, pelo Juizado Especial Federal, que são causas até 60 salários mínimos, e na Justiça Federal. Se você errar o lugar que você for entrar com a sua ação, você pode perder muito dinheiro. Quer ver outro erro? Tem gente que acredita que o INSS irá conceder esse benefício administrativamente. Requerer lá no INSS direto, ou esperar que ele reajuste seu benefício, é uma grande perda de tempo. Você tem que entrar judicialmente. Todos esses erros podem ser evitados, desde que você tenha uma boa assessoria de um advogado previdenciarista. Acompanhe nas nossas redes e ative o sininho para ver os vídeos novos em nosso canal do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho